Minuto do conhecimento, atendimento educacional especializado. Bom, então, do que se trata este AEE, que é muito conhecido por nós professores? Não é reforço e também não pode ser visto apenas como uma sala em isolado. É um serviço, um serviço sim, é um serviço desenvolvido por um profissional especializado que em parceria com toda certeza com o educador da turma, verifica as barreiras para a aprendizagem, escolhe ambientes e formas de trabalho adequadas para cada estudante. Então, este profissional do atendimento educacional especializado deve trabalhar em conjunto com o professor regente da turma, sempre favorecendo o pleno desenvolvimento dos estudantes. Bom, então vamos à nossa questão. Identificar os recursos e os materiais adaptados para atender as necessidades do aluno é a atribuição do professor do atendimento educacional especializado. Com certeza, faz parte das suas atribuições esta identificação, sempre buscando melhorias juntamente com os demais profissionais da instituição.